Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. Tomando o foco. Oh, meu dojo. O calzinho. Pequeninito. Não vai nem mostrar o rosto. É porque não é uma criança. Então. Eu acho. Não é não. Só se fizeram e já fizeram uma... Nessa época não existia. Ah, não. Sebi que já é o oitava tempo. 2019. Talvez tinha pras empresas. Só não tinha pra nós, né? Meros mortais. Não ia, mas colocar o rosto de outra pessoa em outra pessoa tinha. Que eu já vi. Ah, mas isso é caro, hein? É. Mano, uma série que não faz nem correção de cor. Color grading. Você acha que vai ter condições de... Não. Colocar IA no bagulho aqui. Olha a petuxida. É a outra criança, né? Que a Judith está grande. Pois é. É, vai acabar duas e meia da manhã. Bom, acho que não vai dar não pra limpar teu cabelo. Vai, pô. Não vai sair daqui sete e meia da manhã. Cinco horas. Cinco horas. Condição tinha. Rui era fazer. Eles lucraram muito na sétima temporada, né? Acho que o Monen foi alto. Por favor, me conta. O hype que foi absurdo. Ah, sobre o qual. A Minumi morreu. Ela foi mortada. Ah, sobre ele. Eu tive que ver ela morrendo. Não faz muito tempo. E ela acreditava que as pessoas... Que as suas almas... Estão presas nos corpos dos monstros. E que matar os mortos... Permite que os vivos sigam pra vida depois da morte. O Kao... Estava me levando pra sua comunidade. Tô ligado, Rian. É só algumas partes que fica meio feio mesmo. Né? No geral, não. Eu tive que ver alguns dos mortos. Tipo, agora. Agora tá bom. E ele quis honrar a minha mãe. Eu acho que ele quis me mostrar que eu podia confiar nele. Não sei. Foi assim que aconteceu. Ele morreu prestando respeito a uma mulher que nunca conheceu. Mas era perigoso. Era perigoso e eu não pensei nisso. Eu devia... Mas tudo o que resta das pessoas que perdemos... O que levamos delas... São lembranças. São os seus ideais. É? Obrigado. A gente vai derrotar eles hoje. Claro. E depois... Você vai voltar pro reino? Eu não vou fugir de novo. Talvez. Tudo bem, chefe. Se essa manhã for nossa última... Será uma bela manhã de fato. Última merda nenhuma. Pode ser... Pra alguns dos nossos. Eu aceito isso. Eu não aceito merda nenhuma. Não te aceitar. Ou de pessimismo, não. Não é isso. Mas pra justificar tudo o que perdemos... Devemos arriscar perder tudo. Não perderemos merda nem Jerry. Esse gordinho é da hora, velho. É. O que é isso? A gente chega mais rápido. E dá pra ficar de olho na estrada. Dá pra ver esse armário pra mim. Podemos confiar no Gregory? No que ele falou? Trinquei ele dentro de casa. Ele sabia que eu não deixaria ficar livre. Ele sabia que seria assim. Ele não acredita em nada além de si mesmo. Ele teria que acreditar muito nos salvadores pra nos mandar pra uma armadilha e pensar que daria certo. Esse doente não falou a real. Aquele cozão pode estar armando pra gente. Ele não tá armando, né? Mas é uma emboscada. Mas agora é bom pensar assim. É. Ixi. Enlouqueceu. Ficou doidão. É só ele querer matar todo mundo, mano. Do nada. Morgan, o que foi? Eles sumiram. Estou fazendo alguma coisa. Quem? Tá loucão. Os caras foram... Fazer coisa boa. Tá loucão. Caraca. Caraca. Ixi. Pelé não ganhou mais copinho e doidou. Atirando, velho. Mano, o Swede é o mais piadista desse chat, velho. Meu Deus do céu, como fode. Mas vocês não são da gente. Hum. E eu acho que você deixou isso claro. Esse corte de Wolverine. Talvez seja melhor você não ver. Eu preciso. Cara, você já fez correr. Eu preciso. Morgan, olha. Morgado, morgado. Mano, o olho do Rick é... Nossa, surreal, velho. De lindo. Por todos os outros. Eu vou matá-los vivos. E eu vou evitar que o Henry... Nós... Ficamos piores do que éramos. Ele, você e nós ficamos. Você deu sua palavra à aqueles homens. Naquele bar que dizer isso foi preciso. Sim, eu sei, mas... É mesmo, com o olho desse eu nem piscava. Ficaria assim, ó. Foi outra coisa. A vida inteira. Foi uma coisa errada pra você. E nós entramos nessa porque... Porque... Nós dois perdemos tudo. Parece bêbado conversando, né? Nós... Eu tô com alergia, velho. Não sei o quê. Não tudo. Ainda não perdemos. E não podemos voltar. Então vamos terminar isso. E aí, sorriso. E aí, sorriso. E aí, sorriso. Caramba. Eita, lasqueiro. Foi pegando um pulo. Se lascou. Casca de bala Agora ele tirou a máscara O padre Rick Caramba Oxe, cabelo azul Lambe doido do saco Nada É duas horas Tá melhorando ele Mas sextou Ah não, quinto Sextou Amanhã o povo vai trabalhar Vai dar ruim O último EP da temporada Vai dar bosta Que vão se juntar a eles A qualquer segunda Porque eu vi que o pessoal Vem montar cargas Olha, eu não posso De sacrificar minha própria Socorro Você sabe disso Então, aqueles caras Que dão por um sal Se a custa Os nossos Verem que morrer Que sejam eles Tomaram Tomaram O Rick Receita informações Que o cara vai avisar Que pode me pegar De surpresa O problema É que vieram de um fundo Um pouco confiável Então, se eu fosse ele Eu iria na frente E eliminar Esse bloqueio da estrada Vai fazer o Rick pensar Na na real Pra onde eu estarei mesmo Eles irão me pegar Mas essa É a arma de É assim Que vão esperar Eles vão achar um mapa Qual a hora e o lugar Onde eu estarei E vão acreditar nisso Porque vão matar Todos aqueles caras Infelizes Ei, ei, ei Eu disse isso Eu parei Eu parei Poxa, o cara Morreu durão Mané Ah, poxa Até morto Esse cara é chato Você não morre Né Cara Você devia ter então De Escuta Você não acha Que pode sair dessa Matando e vendo Todos os outros Morrendo, né Ó, deixa eu te falar Isso não vai rolar Morga Tá pra gente Meu bom povo Encontrei uma coisa com eles Loucão Uma lista e outra Uma E tem outras informações também Lista de compras? É E no mercadinho Nossa, a Carol Tá parecendo uma elfa A Sylph A Sylph De Mushoku Tensei É uma armadilha Caralho Ele percebeu Maluco Caralho Ele percebeu Vai dar a volta por cima Vai pegar o nigga Gabi Nossa, que loucão Corre Corre A visão dele voltou Normal? É, tá voltando Isso que eu falei É Tá ficando curado Nossa senhora Ainda tá ruim Ih Lascou Eita porra Oxi Olha lá Tremendo mais do que Tomate o cu Caralho Creme deira da peste Ai, ai, ai Você falou que não queria ter uma morte inútil Bom Nem sempre podemos ter o que queremos Vai matar, será? Não Põe ele no carro Não agora O nigga gosta de matar na frente de todo mundo Você quer manter essas pessoas a salvo E acha que precisa matar pra fazer isso Isso não é seguro pra você E pode, então, ser seguro pras pessoas que você quer manter a salvo É É um enigma Ou não Mas é bonitinho Andando Gordinho É Jesus dando o caminho pro Morgan Eu não posso rir Eu estou começando a gostar deste cara Oh Caneca, amor Caramba Tá, poxa É tudo zumbi Caraca, mal A maior horda da história Vamos, Rita Se é que eu tô vendo certo, né? É É É zumbi mesmo No alto do cume Existe uma roseira Lá vem O cume desce O cume cheira Ih, olha lá Vish 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 Eita Eita Só não peida, hein Tá Peste Nossa, véi Mas eles também tem um galerona, hein É Ih A armadilha Putz Nossa, mesmo sabendo que era a armadilha Ele caiu na armadilha? Eu acho que já sabiam que eles iam desviar Sei lá Putz Que merda Em rica Não resolvi isso Foi perco de novo E pregui De jeito agora Hum Oxi, caramba Entendi Foi nada Nossa Nossa, o cara tinha plano A, B, C, D Até o Z Eu embosquei a sua emboscada Com uma emboscada ainda maior Hum 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 Caraca Putz Mano Ele vai ter que morrer também O jeitinho de fazer faxina, Rick Aí é com o Morgan É Pra derrubar as falas dele Mano, o Eudini vai fazer alguma mitagem Não sei Mas eu Ele é um covarde O Goiudini não vai arriscar a vida dele, não Eu não sei, não Mas ele tá com uma cara Eu não sei, cara O que esperar dessa porra É, ele tá com uma cara Mas eu não sei, mano Também Ele vai fazer alguma coisa Ele tá focando muito no Eudini Olha lá Tá focando muito Tá desgraça Que porra Mano Caralho Caralho O Eudini é muito pica Ou foi o Ou foi o padre Ou foi quem Deixa eu falar baixo, porra Tá Boa Caralho Mano, foi o Eudini Ou não Foi o padre Foi o padre Foi o padre Não sei Não sei Caralho Ai, vem Cara, que isso? Maluco Agora eu fui surpreendido demais, mano Nossa, mas eu gritei, velho Acho que Fudeu Toda hora você fala a mesma coisa Três da manhã quase gritando Toda hora você fala a mesma coisa Não estraga a experiência, não Oxe, bebê chorando Ah, estão se escondendo na floresta O Gregory tá aqui fora? A gente deixou ele lá Se pegarem, ele dane-se Continuem pro ponto de encontro Os outros já devem estar lá Esperem aí O que você vai fazer? Eu vou tentar atrasar eles Vamos, vamos Eu sou você Cara, podem ouvir ela Podem ouvir ela desde Nova Jersey Não sei sobre Nova Jersey Mas não vou deixar você sozinho Acha que eu vou te dar uma arma? Eu vou ficar de qualquer jeito Alguém de vocês fica comigo? Porque eu tô com ela Mesmo que não esteja com a gente Não foi ele então Foi? Caralho Ah, moleque doido Salvou? Mano, ele foi Goat, se ele realmente salvou Mano, calma Ele salvou a série Eu tô achando que foi o padre Também tô Lembra que eu falei O padre vai foder todas as balas Pra dar ruim Na hora da treta Morgan, lembra do Jesus Ah A gente vai terminar isso agora, beleza? Esperem mais um pouco Eita carambó Nossa, que armadilha brava Ué, não era armadilha? Que fofa Que fofa é essa? Caraca Toma, moleque doido As Amazonas Caraca Mano Que isso, moleque? Eu achei que ela falou Espera mais um pouco Porque já tava plantado minas Sim, eu também Caraca Que final de temporada Absurdo Vai tomar no seu cu Filha da mãe Oxi, ah, se rendeu Armadilha Plano F A, B, C, D, E, F Será que agora é o fim do Negan? Oxi, eu já vi esse lugar É onde o... Pausa Fala abaixo É onde o Rick Fica com aquela loucura Que ele fica meio desnorteado Ele fala aquela palavra lá Ele fala não sei o que Deus me perdoe Não é? Já começou umas três vezes O início de episódio Ele meio desnorteado Com uma maquiagem no olho Meio vermelho Você até falou maquiagem bonita E ele... É aí, ele vai matar o Negan agora Então ele vai ficar meio... Que o fruto do não sei o que É É É da minha ira Sei lá, o espelho Caraca, mano É Por causa daquele espelho Espelho não Por causa daquele bagulho Ai, Jesus Cristo Meu perdão prevalece A minha... Isso A minha ira Isso aí Então ele não vai matar o Negan Ele vai dar um... Ele vai ter misericórdia no final Provavelmente Já precisa ele fazer o Negan trabalhar pra ele? Só pra você saber Aquele Unituniter Foi mentira Eu escolhi Eu só não queria matar um pai na frente de um filho Nossa Teria sido a melhor coisa que eu poderia ter feito Se eu tivesse feito isso Aquele garoto ainda estaria vivo Isso aí é hora de falar do call? Foi derrotado Seu pessoal já era Se renda Eu vou sair dessa Eu sempre saio Se renda Somos só você e eu, Rick E você Você está ferindo E eu sou maior Ah, você está ferindo também a mão Eu sou mais cruel Taca a mão lascada Taca Podemos ter um futuro Eu sei que eu terei Só me dê Só me dê 10 segundos pra poder te falar como Não 10 segundos pelo call Caraca, o Rick realmente aceitou ter um futuro Em paz? Amiga 9 9 9 O call falou Que não precisa ter Não precisa ter luta nunca mais Ele sabe errado 8 Não Ele estava certo 7 7 Oxi Caralho, primeira vez que ele chora Caralho Caralho Eita porra Não Eu não sabia de bosta nenhuma. No! Mano, o Rick tá prime-izada. Tá, porra. Mas foi zoado o Rick. Foi zoado o Rick dar esse golpe baixo aí. Tipo, usar o Cal. A morte do Cal. A palavra do Cal. Porra, Rick. Zoado, mano. Eu ia fazer isso, mano. Não honrou seu filho, mano. Podia matar de outra forma, sem apelar pra esse tipo de coisa, mano. Caralho, Rick. Aí você vacilou, mano. Durou duas temporadas. Mas é isso. Rick... Mas, porra, vou falar pra você aí. Pausa aí. Parece que realmente o Negan tinha meio que se abalado. Ele ia se render. Ele tava com uma cara de choro. Parece que ele realmente tava sentindo que poderia haver uma paz. Um futuro pacífico entre os dois. Aí o Rick vai... Pum. Cê é louco, fi. Gente, que loucura. Nossa, na frente de todo mundo. Rendido. É, então. O Negan gostava do Cal. É, Alfa. Vai acordar. Salvem ele? Pera, não morreu. Ah, porque matou o Glenn. Puta que pariu. Caralho, achei que ele ia morrer mesmo. Tá vivo. Mas não cortou a garganta? Tentar salvar. Mas se não der, não deu. Oxê. Não acabou. Corulho. Não acaba até que ele esteja morto. Não acaba até que ele esteja morto. Vingadora. Oh, mané. Não. Eu concordo, Tóquio. Meu ódio pelo Negan também abaixou muito ao longo dessas duas temporadas. Cara, eu achei que seria um personagem inferdoável. Se até o Rick, que tem o maior ódio pelo Negan, ele meio que perdoou por tudo. Só quem não perdoou é a Meg. Até porque dá pra entender, né? Matou o esposo, o marido da mina. Uma coisa depois. Quem estiver com as mãos pra cima, pode abaixar. Vamos todos pra casa agora. Caraca, paz. O Rick é o Prime. É o melhor. O melhor. Esquece. E todos aqui que queiram viver em paz e com justiça. Que queiram um consenso. Esse mundo é de vocês, por direito. Nós somos a vida. Aquilo é a morte. E está vindo pra cima de nós. Caraca. Que foda, mano. Tô arrepiado com o discurso do Nojutsu. O trabalho vai começar. O mundo novo vai começar. Tudo isso. Tudo isso está no passado. Tem que ter alguma coisa depois. Eu curti. Podia ser um final foda, né? Mas vai ter três temporadas. Vai dar muita merda ainda, velho. Agora como eu não faço ideia. Aí, ó. Foi ele mesmo. Gênio. Tá perdoado de tudo que você fez. Perdoado. Bravo, bravo. Caraca, mané. Eu nunca ofendi o Eudine, tá? Você já ofendeu o Eudine alguma vez na nossa vida? Ah, aí, ó. A Rosita sou eu. Respeito o Lambibola. O Eudine é o aluno mais fraco do Ayonokoji. É. De novo, vai embora. Ei, lá vem, mano. Com essa palhaçada. Aí ele vai voltar no momento mais... Vai voltar mansinho, convertido. É, me irritando de novo. Aí nós vamos ficar irritados. Aí nós vamos pedir o Morgan faxineiro de volta. Olha lá, aquela cena que mostrou no início. De vários EP. É. Hum... Hum... Então era isso. Caraca, mano. Você é louco. Que prota foda. Nossa, velho. Incrível. Absurdo. Eu teria arrancado um bracinho só. Os caras estão voltando para o santuário. Vamos. Tentar modificar o lugar, eu não sei. O fato é que... Eu nunca quis ficar lá. Eu tenho lido aquele livro, Pam. Uma chave para o futuro. Olha, eu sei que constrei coisas. E eu posso tornar algumas daquelas coisas reais para esse lugar para essas pessoas. Olha o carpinteiro, ele. Hum, da hora. O que eu quero fazer da minha vida. Útil, útil. É sério, você me deu essa vida, então... Olha, ele é grato pela Maggie, né? Ter ajudado. Cara, juntou todo mundo, velho. O que pode acontecer? Mais três temporadas. Agora eu estou curioso. Três temporadas? Olha, elas tiveram... Vão ter vida agora. Sem ser prostituta. É. Caraca, brother. Olha, vários ovos. Nem te conto, meu pai amado. Olha só. Mano, será que isso não é um sonho, não, cara? Sei lá, velho. Um sonho. De alguém. Não, não é possível que seja sonho. Sonho do Rick, sei lá. Não, não é possível, não, cara. Putz, o Derry vai matar o Dwight. Será que é aí que vai começar a outra guerra? Eu sei por que eu estou aqui. Para morrer. Eu sei o que eu fiz com a Denise. Com você. E com as outras pessoas. E não importa o motivo. Eu sabia que teria que encarar isso. Pagar. E eu devo. Eu estou pronto. Caralho, pior que eu perdoei ele também. Perdoei esse cara. Caralho, mané. Eu pude ver o Niga derrotado e já tá... O mundo é uma caixinha de surpresas. O que imaginei. Eu... Sou um monte de merda. Não tem como as coisas voltarem a ser como antes. Vocês também perdoam todo mundo? Vocês também têm um coração bom igual o meu? Desculpe. Pô, o Derry mata ele não, mano. Pô, tô com dó agora. Porra, o Derry. Ah, o Derry é bonzinho, caralho. O Derry não vai matar ele não, porra. Vai embora. E continua. Olha só. Se eu te vir por aqui de novo, eu te mato. Boa, gote. É, se o Niga... Se o Rick perdoou o Niga, por que o Derry não perdoaria o Dwight, né? Vai procurar sua esposa. Aê. Agora como, né? Se ela não já virou. Nossa, tem essa daí ainda, mano. Vai buscar ela? Resgatar? Mano, ele não vai matar ela não, né? Não, ela fez o que pra ele? Ele quer buscar a paz, né? Com ela? Fazer uma parceria com ela. Ou morar aí, né? Ele falou que pode ir pra comunidade. Se quiser, é claro. Por quê? Ele precisa de ajuda. Ele tá tentando construir alguma coisa. Ele quer mostrar pras pessoas que as coisas podem mudar. Não devia ficar sozinha. Pessoas. Tudo é por causa das pessoas. É a única coisa que vale a pena nessa vida. Qual é o seu nome? Morgan Jones. Ah. Pode me chamar de N. N. Vou pegar minhas coisas. E podemos ir. Ah, você pode ir. Eu vou ficar. Ah, ele vai tomar o lugar. Eu preciso ficar. Mas você disse que vão. Mas eu não posso. Colocar a cabeça no lugar. Eu não posso. Caraca, temporada com o final feliz, mané. Que foda. Eu acho que ele ainda vai encontrar ela com zumbi. É. Pô, mané. É verdade. Também acho. Ele parece um anãozinho, né? D. É a vontade dos D. O Herschel e o Glenn com certeza ficariam orgulhosos do Rick. Verdade. Eu concordo. Será? Sim, mano. Era o que o Herschel mais queria, pelo que eu lembro. Até o Glenn. Era o que ele mais queria. Ela tá viva. Ela deixou uma mensagem pra ele. Ah, mas vai saber quanto tempo traz a mensagem. Se foi antiga, ela já virou, né? Quer ver o rosnado? Não? Daqui a pouco aparece um rosnado. Aí é ela. Só queria dizer que você tava certo. Já me poupou os salvadores naquele posto das antenas. E trazê-os pra cá. Eu não me arrependo do que fiz. Mas você tava certo. Eu não me engano que tava certo sobre não matar todos os salvadores. Mas tem que matar o Niga. Quer ver? Puta, ela vai virar vilã. E o que isso significa? Próxima vilã. Puta! Temos muitas coisas pra fazer. Temos que melhorar esse lugar. Fazer ele funcionar melhor que antes. Guerra Civil. Fazer ele prosperar pras pessoas que moram aqui. Precisamos da nossa força. E de uma capacidade melhor de nos defender. Nós temos que ver isso. Vamos ter. Mas o Rick e a Michonne... Ahn. O Rick e o Will fazer o que fez. E a Michonne também. Hum... Vamos prender. Vamos ser pacientes. Vamos esperar pelo momento certo. E mostrar pra ele. Porra, mano. Qual que é a fita? Hã? Vamos sim. Ahn. Ih, caralho. Mano, agora o Brum rascou. Vai todo... Puta que pariu. Briga interna. Mano, até o Daryl, velho. Entrou nessa. Por que precisamos te falar umas coisas? Vixe. Não precisa abrir os olhos agora. Mas você vai abri-los em breve. Porque a gente vai fazer você ver o que vai acontecer. Isso não é só por causa das pessoas que você matou. Não. Nós matamos pessoas. Isso é por causa do que você fez com a gente. O que você fez com tantas pessoas. Como você fez as pessoas viverem pra você. Como você humilha as pessoas. Eu soube as pessoas. Michonne. Saulo. Ele tem que saber. Isso não é uma discussão. Podemos abrir os pontos por um tempo pra ele ficar esperto. O Clóvis imaginou uma coisa melhor. Hum. Todos nós, trabalhando juntos. Por uma coisa maior que todos nós. E você terá uma função também. Agora lascou. Ele vai ter uma função. Ele vai ter uma função. Não vamos matar você. Não vamos ferir você. Hum. Você vai apodrecer numa cela pelo resto da sua vida. Igual. Você será a prova. De que vamos fazer uma civilização. Uma coisa como a que tínhamos. Uma coisa que vamos recuperar. E você vai ver isso acontecer. Vai ver como você estava errado. Só porque as pessoas... A Maggie vai casar com a guerra civil, mano. Vai ajudar a mostrar para as pessoas que as coisas mudaram. Manter você vivo. Nos dará outro jeito. Um jeito melhor. Esse vai ser o seu papel. Eles nem ouviram o que o Rick tinha por ele. E a Maggie já está com... Talvez seja para alguma coisa boa. Ele vai ser preso, gente. Nossa, virou cinzas. Ele melhorou, mas a visão não voltou. Igual o médico falou. É. Pode ser irreversível isso. É. O que ele tanto quis, aconteceu também. A paz. Agora eu sei. O senhor me deu tanto. E depois de ter me dado tanto... Eu consegui. Caraca, ele consegue enxergar de novo. Deus curou. Olha. Acho que não, amor. Será? Opa. Muito obrigada. Obrigada. E você me fez lembrar. Eu me lembro daquela sensação. Andando com você naquele dia. Foi como se eu finalmente soubesse quem eu era pela primeira vez na minha vida. Ele escreveu para o Cole. O fato é que estávamos andando lado a lado, mas você estava me levando para algum lugar. Ah, meu Deus. Me trazendo para cá. Trazendo todos nós para o novo mundo. Cole, você me mostrou o novo mundo. Você tornou isso real. Olha a lenda. Mano, podia acabar aí a série, né? Eu não vejo. Eu me lembro. Ah, poxa. Ia ser um final feliz foda. Será que é por isso que falam que as últimas temporadas é ruim? É. É por causa que eles vão causar treta entre os amigos. Tinha que ter terminado, e aí? Seria bom acabar aí em vez de causar treta entre os amigos. Olha que bonitinho. Porra, vai ser Jesus, Meg e Daryl contra Rick e Michonne. Mas aí, o que acontece? É Pique e o Vingadores lá, né? A galera que vai para o lado do Homem de Ferro e a galera que vai para o lado do Capitão América. Aí aqui a galera que vai para o lado do Rick e a galera que vai para o lado da Meg. Vai juntar dois grupos grandes. Eu acho que é isso. Essa é a minha teoria, tá ligado? Do que pode acontecer. Porque as ideias não batem. Um quer uma coisa e o outro quer uma coisa. E para resolver? Na porrada, sei lá. É, eu achei nada a ver. O Daryl contra o Rick. Porque eu não entendi nada. O que o Daryl tem a ver? Ou a gente está entendendo errado. Ou a gente está entendendo errado também. Pode ser falta de interpretação. Não. Até porque não ficou claro. Não, eu sei. O que que acontece? Eles querem bolar um plano para poder matar o Negan e mostrar para o Rick que não é assim que funciona. Sim, aí o Rick não vai querer matar. Para mostrar que deixar preso é melhor. Só que o Daryl... Ah, o Daryl, ele quer matar também o Negan por conta que o Negan fez... Mas o Jesus, ele quer matar por quê? Sendo que o Jesus é da paz. Porque ele segue a Meg. Mas o Jesus é da paz. Ele está em incentivo o Morgan a não matar humanos, pessoas. Mas ela só quer o Negan, entendeu? Então, para ele... Então, para ele, ele está ok com isso. Mas isso não é motivo real. Não é guerra, mas é desentendimento interno. Não estou falando que eles vão sair no tiroteio para se matar nem nada. É tipo um desentendimento que pode causar uma briga, uma rixa. Mas não a ponto deles querem se matar, né? Você é louco? Então... Mas eles vão embora. A CIDADE NO BRASIL